Eu não tô matando não, eu só tô treinando pontaria. E eu ainda tô errando um, quer ver? Ó, olha lá. Errou! Errou não, a garrafa que se abaixou. Eu preferia que eles tivessem levado tudo e deixasse meu pai com vida. Não fique triste, não. Não fique triste porque agora eu sou autoridade e vou acabar com esse negócio aqui. É um assalto, como é que eu apareço? Daqui silêncio no rosto. Todo mundo sabe que você é um João Bigode. Assacino! 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 Por structured é por isso que o delegado morreu Mas dessa ele não escapa. Cuidado, Inácio. Aqui não tem bandido, Inácio. Atira pra lá. Que coisa deus rriuz dos nos treinados? Eita! Ei, cambada, essa aqui é da rua. Eu já acertei. Ei, essa de matar viado na curva. Suas ordens, quer? Que as suas ordens é o que? Os bandidos estão pra lá, seu coió. Vai embora pra lá. Sobe na charrete que eu vou acompanhar você. Mostrar pra essa gente que aqui na vila tem homem. Cambado sem vergonha. Cambaga-se. Vamos. Vai fora. Aí, seu bigode. Já acertei, hein? Pia da mãe. Que isso, meu filho? Lembre-se do mandamento da lei de Deus. Não matar. Este bandido, João Bigode, devia ir pra cadeia e ficar o resto da vida. Benção, vigário. Deus te abençoe, meu filho. Eu não tô matando, não. Eu só tô treinando pontaria. E, ó, eu não tô errando um. Quer ver? Ó, ó lá. Errou. Errou, não. A garrafa é que se abaixou. O senhor tá dando risada? Dá o tiro pra ver se o senhor acerta. E ele vai atirar mesmo. Ih, com a canhota. Poxa, seu vigário. O senhor tá bom pra ser bandido. Não gosto dessa brincadeira, Inácio. Por que que você, em vez de tá brincando, não vai angariar fundos para a construção da igreja? Ó, seu vigário, não vou mais pedir dinheiro pra esse povo aí, porque eles não dão. Agora, pra arrancar dinheiro dessa gente, é a mesma coisa que arrancar minhoca do cimento. Arranje dinheiro, meu filho. Arranje dinheiro para construirmos a igreja. Se não, o demônio vai tomar conta de nossa cidade. Ixi, Maria, não fala nisso, seu vigário. Eu vou trabalhar. Se precisar, eu vendo até a minha ciroula. E se precisar, nós vendemos a sua também. Você tem ciroula? Deve ter, né? Olha, vamos pra vila que eu tô esperando a diligência, porque eu mandei fazer uns cartazes escritos assim. Procura o João Bigode. Enquanto eu não matar esse bandido, eu não vou sossegar agora, viu, seu padre? O senhor vai me ajudar, porque o senhor tem boa pontaria, né? Eu lhe ajudo, eu lhe ajudo. O senhor dá uns tirinhos, eu dou outros tiros lá e pronto. Não acaba com essa raça inteira. Mas escuta uma coisa, Inácio. Você pretende mesmo matar o João Bigode? Eu quero acabar com a vida dele. Eu vou dar três tiros na boca e dois no ouvido mesmo. Ah, muito bem, muito bem, Inácio. É de manhã vou trabalhar.